Ó a mini escavadeira aí, regularizando, né, talude. A gente fez essa parte aqui, descarregou aqui. A gente já fez ali na ponta também, ó. Já fez aquela ponta lá todinha. E agora tá aqui só na regularização. Depois a gente pega o material e faz o carregamento. Então a mini escavadeira aí da Yama. Rio 20, né. Se você tá precisando aí de escavação de sapato, balgão, terraplanagem, demolições. A gente faz. Beleza? É um material que já é aterro, né. De vez em quando tá em pedra pura, mas... Tá atendendo aí a expectativa. A gente fez um platôzinho aqui pra ela ganhar altura. E é isso. Dúvidas é só vocês chamarem. Estão à disposição. Daniel, maquinas pesada. Pensou em mini escavadeira, pensou em Daniel, maquinas pesada. Número aí de contato. Carregando aí a caça também. Descarregou o talude aí. E agora tá carregando a caçamba. Mestre Daniel fazendo aqui a talude, acertando o talude. A máquina. Descarregou o talude todinho aqui. 50 metros aproximadamente de talude aí. Só tá aquele material solto, entendeu? Vamos levar até aqui, né. Então a gente finalizando aqui, só descascando ela. Pra justamente finalizar aí, ó. Rampinha com a mini escavadeira. Viu 20. Taludezinho aí básico, né. Era uma terra aqui. E... A gente deu uma melhorada. Tirou bastante material aqui. A bicha é pequena, mas desenvolve, né. A gente começou desde lá até aqui. Só ficou no meio do contém lá que ainda vão afastar ele. Mas aí a gente vai finalizar aqui esse serviço desse jeito. Deixar o material aí. A gente já vai pra outra missão. Tchau, tchau, tchau. Tchau.